O Entro da Nossa Gente Não masqueirado à nada Mas a minha cara diz tu Cegadas, ranços e márcios Banda infernal e trampaças Tudo isto é o nosso entro Pinta a cara de encarnado Salto e salto e bate-bate Risse estampado na cara E tal parte-á Traz o palo é que fora E mostra o que a gente tem Não a terra como a nossa Menos que a ninguém Pinta a cara de encarnado Salto e salto e bate-bate Risse estampado na cara E tal parte-á Traz o palo é que fora E mostra o que a gente tem Não a terra como a nossa Menos que a ninguém Já tentei pôr em palavras O Entro da Nossa Gente Há coisas que não se explicam Tens de vir à Nazaré Viver o que a gente sente Não vou mascarado a nada Mas a minha cara diz tu Cegadas, ranços e márcios Banda infernal e trampaças Tudo isto é o nosso entro Pinta a cara de encarnado Salto e salto e bate-bate Risse estampado na cara E tal parte-á Traz o palo é que fora E mostra o que a gente tem Não a terra como a nossa Menos que a ninguém Pinta a cara de encarnado Salto e salto e bate-bate Risse estampado na cara E tal parte-á Traz o palo é que fora E mostra o que a gente tem Não a terra como a nossa Menos que a ninguém Pinta a cara de encarnado Salto e salto e bate-bate Risse estampado na cara E tal parte-á Traz o palo é que fora E mostra o que a gente tem Não a terra como a nossa Menos que a ninguém Pinta a cara de encarnado Salto e salto e bate-bate Risse estampado na cara E tal parte-á Traz o palo é que fora E mostra o que a gente tem Não a terra como a nossa Menos que a ninguém Risse estampado na cara Risse estampado na cara Risse estampado na cara Risse estampado na cara Risse estampado na cara